O assunto agora é o grave acidente que aconteceu nesta madrugada na GO 020. A batida foi perto do condomínio Alphaville, em Goiânia, e deixou três mortos e uma pessoa ferida. Imagens das câmeras da Agetop mostram o momento do acidente. É possível ver um carro em alta velocidade e logo em seguida os destroços do segundo carro. O motorista, Guilherme Santos Bessa, de 28 anos, perdeu o controle da direção, bateu contra um meio-fio e capotou. Ele e dois passageiros, Rafael Godói, de 23 anos, e Eduardo Mendes, de 31 anos, morreram no local. Edmar Machado, que também estava no veículo, foi levado para o Hugo. De acordo com o hospital, o estado de saúde dele é regular. Um crime continuado de exploração sexual contra um menor foi descoberto em Morrinhos. O homem de 55 anos foi preso por estupro de vulnerável depois de denúncia da família. Segundo o delegado responsável pelo caso, a vítima de 14 anos disse que desde os 7 anos sofria abusos sexuais praticados pelo investigado que era seu vizinho. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma espingarda calibre .22, além de 48 munições. Ele vai responder por estupro de vulnerável, além da posse ilegal de armas e munições. 22 pessoas foram presas hoje em Acreúna. Segundo a polícia, as prisões fazem parte da Operação Descarrilho, que tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa que agia no município e é responsável por crimes contra o patrimônio, homicídios e tráfico de drogas. A organização criminosa se denominava Trembala e ainda de acordo com a polícia, foi responsável por vários homicídios, além de crimes de tráfico de drogas, associação para roubos de celulares e veículos. Trembala Trembala